Live Mundial FM Nós vamos começar o nosso programa falando sobre dermatite seborreica, também conhecido como eczema seborreico, ou seborreia, ou caspa, né? Isso é um incômodo na vida de várias pessoas, algo que nem sempre é agradável. Pega várias partes do corpo, são lesões que são avermelhadas, que descamam, que coçam. E não é falta de higiene, porque muita gente pode achar, ah, fulano tem caspa. Falta de higiene não é falta de higiene de forma nenhuma. Ela pode produzir em qualquer parte do corpo, onde tenha uma maior produção de óleo, de umidade pelas glândulas sebáceas do corpo. Então, em algumas áreas do corpo, como couro cabeludo, ao redor aqui do nariz, atrás da orelha, na região da barba, nos homens, no couro cabeludo, principalmente na inserção da raiz do cabelo, na volta toda da cabeça, no peito, né? É muito comum nos homens, a dermatite seborreica no peito, nas virilhas, nas costas, nas axilas, embaixo das mamas, nas mulheres. São locais onde tem uma maior concentração de glândula sebácea, a glândula que produz a oleosidade. Existem também, em alguns casos, nos casos crônicos de dermatite, a presença de um fungo, chamado pitirosporum ovale. Então, a presença do fungo vem com o tempo. Não é, muitas vezes, a origem da dermatite. A origem da dermatite é excesso de secreção das glândulas sebáceas. Mas, como produz muita umidade e muito calor, acaba sendo uma porta de entrada para os fungos. Os fungos sempre vão morar em regiões quentes, regiões de dobra, regiões de pouca ventilação. Existe também a dermatite seborreica dos bebês, que são as crostas lácteas. Aquele bebê que nasce e, logo no primeiro, segundo mês, começa a crescer aquela crosta no couro cabeludo, ali perto da moleira, das fontanelas. São placas de gordura que crescem e ficam muito aderidas no couro cabeludo do bebê e nas regiões também das fraldas. Também pode haver dermatite seborreica. Nesses casos, o que a gente recomenda é sempre usar um óleo, um óleo de amêndoa. Então, coloca o óleo de amêndoa em toda a cabecinha do bebê uma hora antes do banho. Aquele óleo de amêndoa vai amolecer a crosta láctea e fica mais fácil, na hora do banho, de você, com um pentinho bem fininho, ir removendo as crostas com sabonete, na aguinha morna, você vai limpando as crostas lácteas. E aí eu já vou dizer qual vai ser o tratamento. Na medicina alopática, não existe uma causa muito definida. A causa é dita desconhecida. Mas nós sabemos que a dermatite acontece mais em clima frio e seco. Nos climas frios e secos. No estresse emocional. Quando existe uma mudança brusca de temperatura, do frio para o quente, do quente para o frio, a gente sabe que piora a dermatite seborreica. Na medicina chinesa, como é que a medicina chinesa vê? Nós temos dois tipos de envolvimento na medicina chinesa. A invasão de vento calor, quer dizer, de fora para dentro do corpo, no nível da pele. Então, vento calor, que vai produzir o quê? Sudorese. Então, as glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas, que ficam no subcutâneo, começam a produzir maior quantidade de secreção. E aí vai produzindo, em primeiro lugar, uma secura na pele e depois uma pele mais oleosa. A invasão pode ser de dentro para fora também, através do meridiano do estômago, através de calor dentro do estômago, por alimentos, uma má alimentação, uma alimentação mais pesada, mais temperada, mais apimentada e mais gordurosa. Então, nós temos aí, tanto de fora para dentro, quanto a alimentação atingindo o estômago e produzindo calor, isso vai se distribuir através do meridiano do pulmão e do baço, principalmente, do intestino delgado, do intestino grosso e do fígado. Então, a fase final desse calor retido é dentro do fígado. Então, toda vez que a gente tem uma dermatite seborreica, provavelmente, a invasão de fora do calor ou a invasão pela alimentação incorreta vai atingir o fígado. O fígado, então, cuida do sistema nervoso simpático, da alma vegetativa. Então, já começa a haver aí sintomas emocionais envolvidos, tanto o emocional que atacou o fígado também, quanto o fígado que também ataca o emocional, produção de calor, que inibe a produção, a função correta do baço pâncreas. E nós temos que lembrar que o baço cuida da derme. A epiderme é pulmão e a derme, que é a camada abaixo da epiderme, onde estão as glândulas sebáceas, aquilo é regência de baço. Então, nós temos os dois envolvimentos, do pulmão e do baço. Mas também do fígado, que é a origem, é o aplanador das emoções, é onde se metaboliza os alimentos e é onde existe uma maior função de fogo dentro do fígado, que acaba superficializando para a pele, inibindo a função do baço. E aí você tem outros órgãos envolvidos, o intestino delgado, o intestino grosso, a função simpática, o emocional, enfim. Cada paciente é um paciente. Então, quando o paciente chega no consultório com dermatite, seborreca, fazer a anamnese correta, fazer o exame do pulso e da língua, para ver a origem. Se é uma origem de exposição a vento frio constante, se é uma origem de erro alimentar, se é uma origem emocional, e daqui a pouco eu vou dizer quais são as questões emocionais envolvidas na dermatite seborreca, aí nós vamos determinar qual vai ser o tratamento desse paciente. Vibe Mundial, FM, a rádio que muda a sua vida, o Vibe Mundial, FM.